A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com o meu pranto e inundou meu coração Chuva grossa de saudade, gente de solidão Tô mergulhando de amor, no oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vento da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, engol barulho e bandoqueira Lágrimas de solidão, pinga, pinga a noite inteira A chuva passa depressa, água de minha saudade E resplandecer meu peito, o sol da felicidade Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vento da minha janela, tu vamos olhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo no meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar É Júnior, volta gravando tudo, meu irmão Tática balança, balança E toma um shot, e toma um shot Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente De paixão e desengano, estou ficando doente Sua tristeza e saudade, é o que meu peito sente Estou sofrendo demais, por você viver ausente Já estou ficando louco, ai meu bem, pois te amo loucamente Ai, 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 pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé, balança, balança, balança Ó vida da minha vida, ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes, que o meu coração prendeu E a noite, noite e dia, seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente, ai meu bem Longe dos carinhos meus Ai, 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 longe dos carinhos meus Oh mulher dos meus encantos, oh paixão da minha vida Preciso dos seus abraços, minha dama preferida Quero cair nos teus braços, pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem, junto com você querida Ai, 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 junto com você querida Ai, 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 pois te amo loucamente Tome de forró Vai, vai, é que ele aqueceu, vai Olha a dancinha do Tik Tok Quei doidão, porra bomba de virite As gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Quei doidão, com a garrafa de tequila As gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Luliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu motor tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rosto Fiquei doidão Soou a bomba de birita e as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo O abração, a galera da Bezerra, Móveis, Eletro Alô meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Bebi no copo que ela bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca Bebi no copo que ela bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca Pisei na bola num momento de bobeira, depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi, me deixou na solidão, embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca Bebi no copo que ela bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca Pisei na bola num momento de bobeira, depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi, me deixou na solidão, embriagado de paixão, peito explodindo de dor Voltei a noite rolando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bandida nem me notou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca Bebi no copo que ela bebeu provei do seu, batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho, bom é que soldado e louca E segue lá e me siga, segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota e dão me enxote, dão me enxote Show! Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Vai, vai, é Guilherme Silva Olha a chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé Olha o balançado, meu patrão Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Basta não me dar moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Basta não me dar moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Dança, 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 dança Quebra no forró É Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Olha o balançado, olha o balançado Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Basta não me dar moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Basta não me dar moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha chicota, chicota, chicota no forró Olha o balançado Quebra, quebra Chama meu tecladeiro Bote, bate, bate, vai que ele aviseu Bota, o nome dele é Renatina Secas Bora meu filho Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar pro seu pai que quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Chama o meu carteiro Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Puxa, Renatinho Olha a chicota, tira o pé, tira o pé, tira o pé Chama a minha banda Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Segura que eu quero ver, meu irmão Em nome de Xandó Produções Em nome de Soares Produções Guilherme Silva no forró Dança, dança Show! Me largou, me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu slay Vai, vai ter que me dar Ó, balançado, meu patrão Me largou, me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu slay Dizendo ela Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero é só beber Vem me balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero é só beber Eu bebo pouco, eu bebo em casa Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce e quatro, a quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus mes Olha o balançado, meu patrão Me largou só por causa dos mes Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em Toma, toma Ó o balançado, meu bem Um abraço especial ao meu vereador Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma caixa essa mineira e bora dançar forró Um abraço especial a galera do som automotivo que toca Glebe Simba Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantô Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado É diferente dos iguais, chicota, chicota Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha a chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue Leme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Oh, 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 oh What it is today, baby, don't hurt me Don't hurt me no more What it is today, baby, don't hurt me Don't hurt me no more Vitor Me Chote Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Segura que eu quero ver, meu irmão Eu moro no paraíso, sou igual a Daniel Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Segura que eu quero ver Isso é TBT Guilherme Silva, meu irmão Pra casar com a Gabriela, outras coisinhas me faltam Tá faltando um paletó, um sapato e na gravata Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Bora minha banda de milhões Alô, meu tecladeiro Jancinho Wesley Teclas Em nome de Jandão Produções Em nome de Alidema Entretenimentos Segue, leva e sirva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão E tira o pé, tira o pé E bota no sonho, aê Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser um tal de ti, 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 ti Todo mundo vai falar ti, 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 ti Vão se meter em nossas brigas ti, 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 ti Todo mundo vai falar ti, 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 ti Dois pra lá e dois pra cá Simola, Simola Chama Produções A L T N É assim ó Puxa menino Tá tchiquitucurido Tchiquitucurido É, é Toma e chote Segura que eu quero Ê, menino Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso E eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Chama Palácio Menolo, Chicota, Lá, Chicota Toma, toma É, 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 é Entre aquele sorriso começou uma atração Com ideia pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contratança surge um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando bom E se embora, se embora, se embora no forró Ah, ah, ah Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, fácil de se aprender Amanhã, durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente em te conhecer Bora, são bom, samples Bora, são bom, bora, bora, bora É, TBT, Gference, Silva, segura meu irmão, é É proszę, bora, 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 bora Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa, mas igual, recebe mais Com estilo vermelho, classura e feita atrás Daquele rosto corado, que realçava demais Menina nesse seu jeitinho, machuca os rapaz Aí curta o fim da história, eu vou contar o resultado Daqueles dias pra cá, muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela, já ficamos combinado O Semboza Aliança, registrou nosso noivado Agora estou me esperando, é um prazo marcado Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós E agora meu bem, nunca vai me deixar O quê? Ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras brava Desviar das serras brava, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras brava, da maré forte do mar Desviar das serras brava, da maré forte do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de A.R.T.M. Entretenimentos Olha a chicota, 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 chicota Dança, dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bota minha, bota Tita-ta, tita-ta, tita-ta Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós, irmãos, nós É Júnior Mota Gravamos, gruda ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 Tita-ta, tita-ta, tita-ta Olha o balançado, meu patrão Vai, vai, vai Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama a bebê Olha a chicota, chicota, chicota E vem assim, ó Vem assim, ó Piririps tá entrando no salão Os meninos Tão olhando, achando bom Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, guardancinha do amor Tcham Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Para os rapazes Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar Piririps, também pode requebrar Só não pode pisar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga e fica chateadinha Piririps, tá chamando pra dançar Piririps, não para de requebrar Piririps, as meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapazes Eita Tá, tchiqui, tá, tchiqui, tá, tchiqui Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tererê, pererê, pererê Tecladoiro vai botando pra morrer Vem assim, vem assim, ó Puxa meu patrão Vai, vai, é que já venceu Tchiqui, tá, tchiqui, tá Só pelo chato da chinela no sal Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi, fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha selha é diferente É vontade de te ver Chama swing, chama swing Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Toda hora irei te ver Toda hora irei te ver Ai, vai, vai Lace, 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 lace Fala chicota, chicota, chicota E tirupé, 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 tirupé E de paparaparô Bora mais um E é sucesso Madrugada fria e solida Eu aqui sozinho Na jornalidade Se ela não voltar Como eu vou viver Sozinho aqui Eu vou é beber Amigo, eu só E tenho uma garrafa Que eu vou me embriagar Só volto pra casa Se ela voltar Enquanto é E aí Eu vou me embriagar 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 Obrigado. 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 Ana, chicota, chicota, chicota. Ei, tira o pé, tira o pé. Ah, ah. Ó o balançado, meu patrão, é. Dessa vez eu achei que ia dar certo. Me casei de novo e larguei o boteco. Mas depois de um tempo casado, basta não me dar moral. Me largou pela rede social. Mas depois de um tempo casado, basta não me dar moral. Me largou pela rede social. Olha eu de novo, solteiro no meio do povo. Pintinho saiu do ovo, tô só pegando e beijando gostoso. Olha eu de novo, solteiro no meio do povo. Pintinho saiu do ovo, tô só pegando e beijando gostoso. Dança. Dança, 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 quebra no forró. Tô, tia, 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 tia. É Julio Mota gravando tudo, meu irmão. Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Olha chicota, chicota, chicota no forró Olha o balançado Quebra, quebra Chama meu teclado Você é cigania Dona do meu coração Você é cigania Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar pro seu pai que quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia, de noite e de dia não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Nem que seja um beijinho pra me consolar Puxa Renatinho Olha a chicota, tira o pé, tira o pé, tira o pé Chama a minha banda Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Segura que eu quero ver, meu irmão Em nome de Xandó Produções Em nome de Soares Produções Guilherme Silva no forró Dança, dança Show!